Então o Jackson, Bezerra, fazendo aqui uma pequena casinha de farinha. Como é que você faz a farinha? Primeiro. Eu arranco a mandioca. Primeiro planta. Primeiro planta, né? Cultiva a terra, planta a mandioca, depois arranca ela, raspa, depois rala ela, coloca na prensa ali, a prensa, tá vendo? Pra tirar o caldo dela. Aí no outro dia, peneira ela e torra. Quanto tempo pra torrar? Duas horas, dependendo do tanto. Tá com fogo por baixo, né? É, o fogo, coloca o fogo ali e pronto. Vai torrando até ela chegar no ponto. Depois o que você faz com essa farinha? Aí vende, come, é, vende, come, faz um monte de coisa. Como é que você gosta de comer a farinha? Com o que? Feijão. Feijão? É, baiano já sabe, né? Beleza, é o feijão. E aqui esse local é? Jerusalém. Recite, Jerusalém. Recite, Jerusalém. Na região? Do peso. Município? De Belmonte. Estado? Da Bahia. País? Brasil. Beleza. E aí? Obrigado.